É muito complicada a situação que os moradores do Rio Grande do Sul enfrentam nesse momento. Em meio a tantas dificuldades, idosos de um asilo tiveram que ser resgatados de barco. Olha só. 16 idosos ficaram ilhados em uma clínica geriátrica e precisaram ser retirados de barco. Alguns até conseguiam caminhar, outros foram socorridos com macas. A equipe do asilo está entrando em contato com os familiares, porque tem que dar esse amparo, a família tem que resgatar eles. E até o momento são poucas as famílias que estão querendo receber os seus familiares. Muita gente demorou para sair de casa. Vocês estão vindo de muito longe, a lagolá. Estava na beira do rio. Lá está, tipo, nunca tinha entrado. Entrou em torno de uns 40 centímetros. Só em Montenegro, no Vale do Caí, mais de mil pessoas precisaram deixar as residências. É do acaso, se for me pedir um motor emprestado, eu digo, não, mas eu posso ajudar. E, sei lá, eu botei a velha camisa da Brigada do Corpo de Bombeiros, que fazia tempo que eu não usava. Mas é, por prazer, é, sabe? Às vezes a gente não... a gente está numa situação boa, sabe? Aí, quando olha a situação do pessoal, assim, ó, perdendo tudo. Nossa equipe acompanhou o resgate de uma família, que só conseguiu retirar da casa alagada os pertences pessoais. Água já está dentro da sua casa? Está entrando agora. Está entrando nesse momento. Está ali na porta já. Os animais também estão sendo resgatados e levados para abrigos. As autoridades pedem para que os moradores não deixem cães amarrados em correntes ou presos dentro das casas e pátios. Esta já é a maior enchente da história de Montenegro. E, por favor, não deixem cães amarrados em correntes ou presos dentro da sua casa.